E eu apresento pra vocês o Tishomak versus... O Meat Roll! O que que é isso? Esse aqui é um temaki aberto com cama de curinti, salmão e cubos e arroz japonês. E o Hot Roll? O Hot Roll especial, é de carne bovina. E serve duas pessoas. Espetixo sempre inovando pra você. Totalmente diferente. Hot Roll de carne bovina. Espetixo. Uma delícia de espetinho.